Vamos apresentar os nossos dois convidados, o Maurício Catelli e o José Fidelis Júnior. O José Fidelis Júnior está aqui à minha esquerda e o Maurício Catelli, que está com frio desesperado de suéter. Aqui você vai ressoar muito, viu Maurício? Você já veio preparado para a sauna? É, lá fora está meio frio aqui dentro. É lá fora, é porque os dois estão acostumados com o paraquedismo e vieram aqui com algumas novidades. O José Fidelis Júnior, paraquedismo, muita gente pratica esse esporte aqui no Brasil? Muita gente pratica esse esporte, muita gente se inicia no esporte. Mas, como é um esporte relativamente caro, o número pequeno ainda de praticantes continua com o decorrer do tempo. Então, é um esporte que tem muito futuro, muito bonito, mas que a gente, nós temos mais ou menos uns 4 a 5 mil praticantes dentro do Brasil, que ainda é muito pouco. Ele é caro porque custa muito dinheiro para fazer subir o avião ou é caro pelo custo do paraquedas? É caro por quê? Ele é caro pelo custo do paraquedas, ele é caro porque a gasolina hoje está muito cara, todos os esportes que dependem, mas diz que vai baixar de preço. Sim, tomada. E ele é caro também porque ele é praticado, quase sempre você precisa viajar lá fora das grandes cidades para poder praticar o paraquedismo. E você, José Fidelis Júnior, quantos saltos você já deu? Perdeu a conta? Não, não perdi a conta porque quando a gente vai se aproximando do milésimo salto, normalmente a gente faz alguma coisa diferente. Um Pelé então, um milésimo gol e tal? Sim, então eu tenho em torno de 1.200 saltos. 1.200, já passou dos mil então? Sim. E ao seu lado, Maurício Catelli, quantos anos você tem, Maurício? 18 anos. E você também já salta? Já, tem uns dois anos que eu salta. Aqui em São Paulo se assalta, você salta. Eu, por enquanto, saltei. Não, graças a Deus e que seja sempre um que salte. Mas você veio aí com uma novidade sobre salto e tal, mas nós já vamos, vamos deixar o Noriega, que está curiosíssimo para saber sobre salto de paraquedas. Eu queria saber do Fidelis o seguinte, as mulheres participam do paraquedema, em bom número, que a gente sabe. Qual é o comportamento, no início principalmente? Olha, não há, digamos assim, a nível de aprendizado, não há uma diferença grande entre homens e mulheres. Evidentemente que, no aspecto físico, as mulheres, pela própria formação, elas têm que tomar mais cuidado, mas, em geral, elas são mais leves também. Então, elas têm um prosseguimento normal em relação aos homens, não há muita diferença entre homens e mulheres. Recebem um pouquinho mais de ajuda, digamos assim, um pouco mais de cavalheirismo, mas o desenvolvimento é normal. O que acontece é que, a nível de competição, existem poucas mulheres. Aí, é difícil de entender, talvez pelo aspecto financeiro, que você tem que gastar um pouco de dinheiro para atingir um certo nível técnico. Então, a nível de competição, a nível de classe A dentro do paraquedismo brasileiro, as mulheres ainda são em menor número. Luiz Henrique Gurea. Fidelis, você traz o canguru como símbolo do paraquedismo e da sua equipe, que vai ao campeonato mundial, se tiver patrocínio ou não, pretendendo mostrar lá o salto duplo. O que é o salto duplo? Bom, o salto duplo é a mais nova e moderna introdução que alguém possa ter dentro do paraquedismo. É um equipamento duplo, é um equipamento para duas pessoas, em que o piloto é um paraquedista experimente e o passageiro não precisa saber exatamente nada sobre o paraquedismo. Pessoas de 4 a 80 anos podem saltar de paraquedas com toda a segurança. Então, é realmente a maior revolução dentro do paraquedismo nos últimos 20 anos. É o equipamento duplo. Otávio Felipe de Pinheiros pergunta se é muito caro praticar o paraquedismo. Já foi explicado que é. O José Gonçalves, filho do centro, o paraquedismo é um esporte de elite? É a primeira pergunta. E qual o clube adequado para o preparo de um paraquedista? Bom, quanto a ser um esporte de elite, eu posso dizer que seria relativamente um esporte de elite em função do alto custo que o paraquedismo exige, principalmente no seu início, que você tem que comprar um paraquedas. Quanto aos clubes, nós temos 25 clubes no estado de São Paulo, todos há apos a darem cursos. E quem estiver interessado pode entrar em contato com a Federação Paulista de Paraquedismo. Qual o telefone? O telefone é 530-4900. 530-4900, Federação Paulista de Paraquedismo. E então a Federação poderá ceder o endereço desses 25 clubes que existem no estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, em torno de 10 clubes. Maurício, você é de São Paulo mesmo? São Paulo. E você começou o paraquedismo quando? Faz uns dois anos. Dois anos. Está satisfeito? Nunca teve acidente, nem nada? Não, eu tive uma pratura uma vez na perna, mas total falha. Você caiu errado. Faz a sua. Foi. Paraquedismo estava bom. Estava bom. Eu que quis inventar. E você, Zé, está dizendo que é fácil uma pessoa qualquer saltar com você sem nenhum problema, de 4 ou 90 anos. Sim, sem nenhum problema. Eu tenho saltado já há um bom tempo. E a vantagem desse salto, digamos assim, é exatamente que a pessoa que está saltando não precisa saber exatamente nada, né? O passageiro não tem que saber nada. Nada. E talvez... Pô, cuidado, hein? Essa é uma camiseta de parabrisas. Está aqui escrito o seguinte. Primeira equipe campeã brasileira de TRV. O que é isso? Sim. O TRV é a mais nova modalidade a nível de competição dentro do paraquedismo. É chamado trabalho relativo de velame. Velame seria o paraquedas. Dentro do paraquedismo, nós temos três divisões a nível de competição. O paraquedismo clássico, que engloba as provas de precisão, em que o paraquedismo tem que sair do avião e chegar num alto pré-determinado. Existe o trabalho relativo, que é com os paraquedas fechados ainda em queda livre, os paraquedistas se unem no ar e formam figuras como estrelas. E o chamado trabalho relativo de velame, que é com os paraquedas abertos, nós também subimos um em cima do paraquedas do outro, ficamos sentados, fazemos formações. É uma coisa muito bonita e a nossa equipe, sim. E a equipe parabrisas é a equipe que foi campeã brasileira agora no último campeonato brasileiro que aconteceu em Goiás. E quando será o próximo campeonato? Agora nós vamos participar do campeonato mundial, que vai acontecer na Austrália, que vai ser o primeiro campeonato mundial dentro dessa modalidade, que vai ser em outubro na Austrália. Então, aí está. Nós vamos acompanhar esse desenvolvimento do paraquedismo, porque achamos realmente interessante. Agradecemos ao José Fideli Júnior e ao Armando Catelli. Isso, por que Armando? É Maurício, não é, Maurício? Você acordou, você está rápido, você acordou rápido. Você tem mais alguma coisa? Sim. Está mais rápido, você tem? Tem? Eu tenho mais alguma coisa. Então, o mais importante, a nossa equipe está procurando... Epa, anúncio? É. Já me engano. O paraquedismo está entrando dentro dos Jogos Olímpicos, nos próximos Jogos Olímpicos ele vai entrar como esporte em demonstração. Existe um grande futuro para o paraquedismo e nós precisamos de um patrocinador, podemos escrever o nome do patrocinador nos paraquedos, para poder treinar e representar bem o Brasil nesse primeiro campeonato mundial. Tá legal. Quem estiver interessado nesse patrocínio, que procure o Zé Fidel Júnior ou Maurício Catelli ou...